Música Nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff está em Assunção no Paraguai para participar da cerimônia de posse do presidente eleito Horácio Cartes. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou na capital paraguaia ontem às nove horas da noite, se encontrou com o presidente eleito e na sequência concedeu uma entrevista. Ela disse que a volta do Paraguai para o Mercosul é importante tanto para o país quanto para o bloco econômico. A entrevista completa você confere logo mais durante a programação da TVNBR. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff chegue aqui em Brasília por volta das três e meia da tarde. E também aqui em Brasília, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresenta a campanha nacional para atualizar a caderneta de vacinação infantil. O objetivo é atualizar o esquema vacinal de todas as crianças menores de cinco anos. A campanha vai ser realizada entre os dias 18 e 24 de agosto. Mais de 14 milhões de crianças devem ser vacinadas. Carolina Becker, direto do Planalto. Música Música